O caso de uma menina de 12 anos, abusada sexualmente por um homem de 22, que ela conheceu na internet, acende aquele alerta de perigo. É preciso ficar de olho, os pedófilos hoje procuram as vítimas nas redes sociais e até em jogos de celular. A delegada de proteção à criança e ao adolescente explica que as vítimas abordadas pela internet têm normalmente entre 10 e 12 anos. Os criminosos começam a conversa pelas redes sociais, mas também por meio de jogos. A gente está tendo muitos casos que chegam aqui na delegacia informando que a criança estava jogando, estava tendo uma interação online em um jogo e simplesmente alguém entra em contato com ela através de um chat. A gente acredita que o próprio autor consegue alterar a situação do jogo, conseguir um chat e começa a conversar com a criança. E ali ela pede o contato de telefone da criança para interagir via outro aplicativo de conversa. E ali é onde inicia maior contato com a criança e pede aí as imagens dela sem roupa muitas vezes. A Lívia tem uma filha de 7 anos e não permite que ela converse com estranhos nesses jogos online. Ela só pode ter como amigos nos jogos que ela tem preferência os primos ou pessoas que ela conhece na vida real. Nós conversamos muito, muito mesmo com ela sobre isso, sobre privacidade de dados, sobre consequências que pode ter, sobre pessoas que chegam com má intenção. Usamos até a parábola do lobo mau, né? Que tem gente que vai fingir que é amigo para depois fazer algum mal. Em Mineiros, a polícia prendeu um homem de 22 anos que manteve relação sexual com uma menina de 12 anos, depois de aliciá-la pela internet. A mãe sentiu falta da filha em casa e pelo histórico de conversas no computador, ela viu que o homem tinha mandado o endereço dele para a menina. Ela foi até lá e flagrou a filha ainda na casa do suspeito. A delegada explica que a primeira coisa que os criminosos pedem é que as crianças não relatem nada aos pais. É muito importante. Os pais estão sempre atentos ao que os filhos estão fazendo, com quem está conversando, o que está assistindo, o que está acessando. As fotos das adolescentes nuas são usadas muitas vezes para abastecer o mercado de pornografia infantil. Vale muito dinheiro, infelizmente. Então, quem compra, quem compra ou acessa essas pornografias, está fomentando esse mercado e, consequentemente, essa pornografia infantil, a violência sexual e demais crimes.